O crente salvo pode ser salvo em toda maneira de viver, ele pode ser santo em toda maneira de viver, ele deve procurar a santificação em toda sua maneira de viver. Veja 1 Pedro 1,15. Depois, nós vamos ver o que é justificação. Então, a justificação é o ato da graça de Deus, mediante a qual a justiça de Cristo é atribuída ao homem pela fé. Veja Romanos 3,22,28,4,3,16,5,1. Então, o que acontece? Deus de graça, Deus por amor, por misericórdia, oferece ao homem a salvação através de Jesus Cristo. E, se o homem aceita, ele é justificado por causa de Cristo, não é porque ele fez alguma coisa, mas por causa do que Cristo fez, ele é justificado. O homem é declarado justo no momento da sua salvação, no momento que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ele é declarado purificado de todos os seus pecados. Ele é justificado diante de Deus pelo sangue de Jesus derramado na cruz do covalho. O que é redenção, não é? Então, é o ato pelo qual o homem é gerado por Deus, tornando-se uma nova criatura. Veja aí os versículos píblicos, primeiro de João 5,18, João 3,5 a 7. E o homem se torna, então, partícipe, ou participante da natureza divina, segundo Pedro 1,4. Então, o que é essa redenção? O homem é redimido, ele é comprado pelo sangue de Jesus. Então, ele é gerado por Deus, ele é gerado uma nova vida, ele nasce de novo, é uma nova criatura. Morreu o velho homem, morreu para o pecado, nasceu para Deus. Morreu para o reino de Satanás, entrou agora no reino de Deus. Morreu para o reino das trevas, entrou no reino da luz. Ele foi comprado, ele tem agora a natureza divina. Antes ele tinha a natureza humana, natureza diabólica. Agora, ele tem a natureza de Deus, ele tem a natureza celeste, a natureza espiritual. E, por último, a glorificação. O que é a glorificação? Então, a glorificação é o estágio final da redenção em Cristo, Romanos 8,29 e 30. E essa glorificação ocorrerá por ocasião da ressurreição do salvo, em corpo glorificado, semelhança do corpo de Jesus. Então, para o crente, acontecerá essa glorificação. Ele será transformado num corpo celestial, num corpo espiritual. No arrebatamento da igreja, você receberá, então, essa glorificação do corpo. Agora, a glorificação final, ela está depois, para sempre com o Senhor. Depois que acabar o milênio, acabar todas as coisas, então, será o estado eterno do homem em glorificação junto a Deus. Na parte 4, a intervenção divina e o plano salvífico. O que será a segunda vinda de Cristo a este mundo? Então, será mais uma intervenção divina na história da humanidade. Na verdade, a vinda de Cristo será o quê? Um juízo sobre os homens. Por que isso? Porque aqueles que fizeram o mal, aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, ficarão na terra e passarão pela grande tribulação, que serão os juízos de Deus derramados sobre a raça humana. Então, a vinda de Jesus para aqueles que não estão salvos será um grande juízo, na verdade, e uma intervenção de Deus na história humana. Deus retirará um povo aqui da terra. Deus retirará a sua igreja, a noiva de Cristo, sairá da terra, no início, então, da grande tribulação que virá sobre a terra. Antes de começar a grande tribulação, então, vem aí, Deus e retira a sua igreja. Jesus vem buscar a igreja. Aí começa o juízo de Deus sobre a terra. Depois, número 15. Como acontecerá a segunda vinda de Cristo a este mundo? Então, acontecerá em duas fases distintas, diferentes uma da outra. Na primeira fase, o arrebatamento da igreja, todos que estiverem vivos, como os que morreram em Cristo. Então, no arrebatamento, Jesus vem buscar a igreja. Aqueles que morreram já, mas que morreram e foram justificados, eram salvos, esses são os que vão ser arrebatados primeiro. Esses vão ser transformados. Não importa onde morreu, de que maneira morreu, Deus lhe dará, Deus dará a eles um corpo celeste, um corpo espiritual. Serão arrebatados. E os que estiverem vivos e estiverem vivendo em comunhão com Deus, são salvos, que acreditaram, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, serão transformados também no corpo celeste, um corpo espiritual, e subirão enquanto o Senhor sobre as nuvens. Essa é a primeira fase da segunda vinda. E a segunda fase da segunda vinda, vem aí na derrota do anticristo. Jesus vem para julgar as nações e implantar o seu reino milenial na terra. Então, agora Jesus vem com a igreja. Antes ele veio buscar a igreja, agora ele vem com a igreja, seus anjos também. E ele vem para implantar o seu reino milenial sobre a terra. Mil anos Jesus governará a terra. Satanás será preso por mil anos. E aí os inimigos da igreja, os inimigos de Israel serão destruídos. E depois os outros povos é que entram para o milênio, para começar o milênio. Depois, número 16, tem aí o caça-palavras. Nas duas fases distintas acontecerá a segunda vinda de Cristo a este mundo. Então, na primeira fase tem isso aí. Encontre as palavras em negrito, né? Na fase seguinte. O Senhor virá para ressuscitar os mortos redimidos por seu sangue e arrebatar os crentes vivos, a fim de estarem sempre em sua presença. Então, você veja aí as palavras que estão em destaque. E você acha essas palavras aí. Faça aí um círculo, marque essas palavras aí. Nesse caça-palavras. Pergunta 17. Como Jesus se manifestará na segunda fase de sua vinda? Então, coloque ver para verdadeiro, falso. É, fala falso, né? Segunda sequência aí. Então, ele virá com a sua igreja. Depois, primeiro Jesus irá para os salvos. E depois, com os salvos. Outra verdadeira é, será após os eventos que acontecerão nos céus. O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Se iniciará logo após, então, haver lá em cima o tribunal de Cristo, né? As bodas do Cordeiro, todos os salvos terão sido já arrebatados. E lá no céu estará havendo, então, o tribunal de Cristo, enquanto aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação. O Senhor, juntamente com a sua igreja, então, voltará com grande poder e glória para derrotar o anticristo, julgar as nações e implantar seu reino milenial na terra. Então, haverá separação entre bodes e ovelhas, né? Entre aqueles que não queriam o governo de Cristo, entre aqueles que detestavam o povo de Deus, que serão destruídos. E aqueles considerados ovelhas, ou aqueles que aceitaram o governo de Cristo, iniciarão, então, o milênio sobre a terra. Depois, no final do milênio, após a sua última insurgência contra os desígnios de Deus, Satanás estará definitivamente derrotado. Então, no final do milênio, Satanás é solto. Ele sairá conquistar as nações e arrebanhará o grande povo, que lutará contra Jesus Cristo e Jesus os derrotará definitivamente. Satanás estará lançado no lago de fogo e enxofre para sempre, junto com seus seguidores. Depois, então, após o milênio, haverá no céu julgamento dos ímpios diante do grande trono branco e, por fim, a implantação do perfeito estado eterno do homem. Então, depois do milênio, no final, vem aí o julgamento dos ímpios, julgamento de todos aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que não creram na palavra de Deus, serão lançados juntamente com Satanás no lago de fogo e enxofre para sempre. É o juízo do trono branco. E vem, então, a implantação do reino eterno de Deus sobre todos os homens. Os ímpios lançados no lago de fogo e enxofre sofrerão eternamente e os salvos viverão para sempre com o Senhor. Deus, a partir de então, inaugurará novos céus e nova terra, onde habitarão a justiça e a paz. Então, serão feitos novos céus e nova terra e aí habitarão a justiça e a paz. Deus mesmo estará conosco para sempre. E na conclusão da nossa lição, o Deus da Bíblia é o Deus que intervém na história da criação ao perfeito estado eterno. O homem e todas as coisas criadas têm passado por muitas etapas em sua trajetória terreno. Todavia, Deus é eterno. Ele não passa. Ele interveio, intervém, intervirá nos acontecimentos no tempo e no espaço, conforme o seu plano. Então, sabemos que Deus intervém sempre, Deus está presente sempre e Deus guia a humanidade rumo a Ele mesmo. Penda que muitos não o reconhecem. Então, nós convidamos você, neste momento, a aceitar Jesus como Senhor e Salvador, fazer parte desse povo que vai morar no céu, a estar no reino de Deus, passar do reino das trevas para o reino da luz, do reino de Satanás para o reino de Deus. Basta aceitar agora Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Cria que Ele morreu com você na cruz do Calvário, que ressuscitou, está vivo. E Ele, neste momento, te salva. Ele te cura. Ele te liberta. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas. Ó Deus, regrado. Pai querido, como é grande o teu plano para a redenção, como é grande o teu misericórdia e o teu amor para com todos nós. Enviando o seu Filho a dar a vida por nós na cruz do Calvário. Salva agora, Senhor. Liberta estes. Cura, Senhor. Cura todos os enfermidades, de doenças. Em nome de Jesus, restaura essas vidas. Pai querido, abençoa poderosamente essas vidas. Ajuda o Senhor. Em nome de Jesus, receba a salvação. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.